Eu sou coordenadora de seminários aqui do Cebrap e a gente está muito feliz de fazer mais um Cebrap Lança, é o segundo do semestre, a gente teve um na sexta passada, e que essa é uma modalidade de seminários em que a gente lança livros de pesquisadores e pesquisadoras da casa. Então aqui a gente está lançando o Religious Plurism and Law in Contemporary Brasil, Pluralismo Religioso e Direito no Brasil Contemporâneo, que é editado pela Paula Monteiro, pela Camila Nicasso e pelo Henrique Fernandes Antunes, que estão aqui compondo essa mesa. Foi editado pela Springer, a Springer é parceira desse seminário e ofereceu um código de desconto para quem quiser comprar, apesar do preço ser razoavelmente proibitivo, se vocês já olharam, mas pode ser que ajude. Depois eu vou falar o código de desconto, a gente vai colocar nas redes também para quem quiser comprar. Então, muito obrigada, Paula, Camila e Henrique por estarem aqui. E a gente também está muito feliz de receber como comentadores aqui a Ana Carolina Evangelista, que vai comentar o livro, e o Juan, que está com a gente de maneira remota. Que bom que você... Que bueno que nos escucha, Juan. Um placer que estás aqui conosco. E o seminário, né, a minha função aqui é basicamente controlar o tempo, assegurar que todo mundo que quiser falar, quiser fazer perguntas e comentários, possa, assim, fazer. A gente tem optado por fazer seminários presenciais com gravação posterior no YouTube, mas sem transmissão online, para que a gente fique mais perto, né, para que a gente consiga fazer debates mais centrados no olho no olho, especialmente quando se trata de lançamento de livros, né, a gente lançou outro livro da Paula no semestre passado, também foi bastante legal, né, então, para ter essa interação mais de perto entre todos nós. A dinâmica do debate vai funcionar de uma tal maneira que os coordenadores da edição vão comentar um pouco, contar para a gente um pouquinho, muito brevemente, de onde vai esse livro, qual é o projeto, né, do que a gente está falando em termos de pesquisa que está consolidado nesse livro. Depois a gente passa para a Ana Carolina, que vai fazer os comentários, cerca de 20 minutos, e depois para o Juan, cerca de 20 minutos também, depois passa para os organizadores do livro, e depois quem quiser fazer perguntas, os comentários, né, é só levantar a mão e eu vou passar o microfone para vocês, como a gente está gravando, né, peço para que vocês esperem, né, que a gente tenha o microfone para que fique gravado no YouTube, e sem mais delongas, já passo então a palavra para a professora Paula Monteiro, e agradecendo de novo a todo mundo que está aqui numa sexta-feira, a gente tem feito um pouco mais tarde para que todo mundo consiga chegar, e para que também já crie um climinha de festa, assim, sexta-feira, para a gente já ficar animado. Muito obrigada a todo mundo, e Paula, te passo a palavra. Boa tarde a todos, agradeço imensamente o frescor desse auditório, que está muito agradável, e agradeço a presença de vocês nesse final de tarde, que um dia que começou bem cedinho aqui no Cebrap, eu não vou falar muito, mas eu quero um pouco dar a vocês o espírito do livro. Esse livro, ele é o resultado de um temático que acabou há um ano, de uma equipe muito grande, apoiado pela FAPESP, e, na verdade, ele trata das relações entre direito e religião, mas trata as relações de direito e religião de uma maneira bastante particular, não como dois campos que se encontram, ou dois campos que convergem, ou a gente tentando fazer a relação entre os dois campos. A gente tenta fazer essa relação a partir do ponto de vista do ator. É o ator que traz a linguagem do direito, então é como se o direito estivesse vindo a nós. Nós não procuramos o direito, mas olhando para os atores, do ponto de vista da antropologia, os atores começaram a falar em termos, com o repertório do direito. Então, o ponto de vista do ator, a gente começou a se perguntar por que esse ator religioso começa a se apropriar da linguagem dos direitos, quem são esses atores, e em que cenários eles falam religião em termos de direito. Então, nos pareceu essa questão muito importante e bastante nova para pensar essas relações entre religião e direito, que geralmente é uma análise muito externalista. O que o direito fala da religião, o que a religião fala do direito, e as coisas não se integram muito bem. Então, nós organizamos esse livro em torno de dois eixos temáticos maiores. O primeiro deles, eu diria, que é a dimensão legal do pluralismo que se inaugura no Brasil como quadro legal a partir da Constituição de 88. E todas as tensões que o pluralismo gera em torno da liberdade religiosa e em torno da disputa mesmo sobre o secularismo. O que é um Estado secular? Até onde ele vai? Quais as suas fronteiras? De que maneira essas fronteiras aguentam a pressão dos novos atores religiosos? e como o secularismo é ameaçado ou redefinido ou retratado quando se precisa integrar as minorias dentro do Estado plural. Então, esse é o primeiro grande tema que reúne a primeira parte dos ensaios dos autores. O segundo grande tema é direitos humanos e como os direitos humanos, que é uma linguagem jurídica bastante transversal, vai costurando a narrativa dos atores. Então, a gente um pouco começou a tratar os direitos humanos não tanto como um enquadramento legal, mas como uma linguagem para falar de religião e para falar também de direitos. Então, é a primeira vez que a gente tenta usar essa categoria de linguagem na nossa análise. Então, os direitos humanos é uma linguagem para falar em público. E essa linguagem dos direitos humanos fala de direitos humanos, mas fala também de religião. Então, a noção de linguagem foi muito forte nesse... Já começa a ser elaborada como categoria analítica nesses textos. E também, outra categoria analítica que foi muito importante foi a ideia de arenas que a gente tomou do CFAI, porque geralmente a gente fala de esfera pública como algo homogêneo, como algo etéreo, como a esfera pública em geral. Na verdade, cada ator fala num lugar para alguma audiência e de certa maneira. E quando ele muda o cenário, ele fala de outro jeito para outras pessoas e com outros argumentos. Então, na verdade, a ideia de arena pública e como ela se constrói, como ela constrói o autor e como ela constrói o que o autor fala é muito importante também para a gente entender como é que a linguagem funciona. Então, esses dois grandes eixos analíticos, a ideia de cenário ou de arena pública e a ideia de linguagem pública foram os dois eixos fundamentais que organizam a estrutura do livro. e foi uma experiência particularmente interessante porque organizar um livro assim, a gente queria sair da ideia de coletânea, cada um faz o seu negócio e depois a gente dá aquela costuradinha e pronto, vira um livro. A gente ficou quase um ano discutindo os textos, apresentando os textos, recosturando, repedindo que as pessoas refizessem, refinando os argumentos. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado, que é realmente o resultado de um esforço coletivo de um grupo muito engajado numa direção e acho que, apesar do preço e apesar da língua, ele vai ter imenso sucesso. É, a gente estava com... Desculpa, Carolina, mas ela já está me dando uma brilhante ideia de a gente traduzir em português, então, como a gente já está com meio caminho andado, talvez, proximamente, nós teremos uma versão em português desse livro. Obrigada. Camila, Henrique, vocês... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que depois. Depois? Só complementar uma coisa, porque, quer dizer, eu não sei se vocês já viram o índice, por exemplo, do livro. Só pelo índice dá para ver a pluralidade, a diversidade de lugares onde a gente passou. de objetos com que a gente se meteu, para lugares que a gente estava olhando. Então, quer dizer, onde se deixava ver esse encontro, né? Entre, por exemplo, linguagem jurídica, linguagem religiosa. Então, a gente vai desde, por exemplo, contenciosos muito estruturados como ações judiciais no STF, né? Tem pelo menos três artigos que vão falar disso. Até arenas miudinhas como objetos muito interessantes de análise, como boletins de ocorrência, que, bom, no caso, é o trabalho que eu fiz. Então, mas desde de, vamos dizer assim, lugares muito já conhecidos que tomam jornais e que se deixam ver, né? Olha, peraí, o STF está discutindo aqui algo que, ele está falando de religião, né? Até lugares onde a gente não imagina, por exemplo, os interessantes processos de patrimonialização da ayahuasca, entendeu? Tem direito ali, a linguagem mais assim, vamos dizer, jurídica, administrativa. Então, essa play é muito diversificada, né? De lugares e de objetos. Eu acho que, só queria marcar, Paula, que além da abordagem, né? Da metodologia que a gente vai, aos poucos, desenvolvendo ali, eu acho que tem também essa diversidade faz a grande riqueza e faz do livro único nesse sentido. Enfim, é um pequeno comercial, mas eu passo porque a gente também quer mais ouvir as pessoas que generosamente aceitaram estar com a gente, Carol e Juan. Aí a gente conversa depois, mais tarde, com vocês, com a plateia. Obrigada por terem vindo. Oi? Tem que pôr mais perto? Ou dá pra... É tão chique isso aqui, né, gente? Deixa eu ver essa chiqueza. Todo mundo me ouvindo? Tá. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo? Eu adoro vir aqui. Eu fico tão bem quando eu venho aqui. Primeiro que esse lugar tem uma história na minha formação, acho que na formação de todo mundo que está aqui, né? É impossível a gente chegar aqui e não lembrar. Por isso que pra mim é sempre meio nervoso estar aqui porque é uma honra estar nesse espaço que fez e faz parte da nossa formação. Eu sou a Ana Carolina Evangelista, eu estou atualmente no Instituto de Estudos da Religião, sou pesquisadora e estou na direção executiva, infelizmente na direção executiva, como eu estava falando com o meu amigo Adriano, porque me faz ser menos pesquisadora nos últimos tempos. Eu sou da Ciência Política, na verdade, estou terminando o meu doutorado agora no CPDOC, na GV do Rio. E eu, na verdade, vou continuar a propaganda do livro, porque meus comentários são nessa linha. Porque eu, lendo o livro e também de onde eu falo, do Instituto de Estudos da Religião, que não é uma organização acadêmica, apesar de ter o histórico ser formado por muitos acadêmicos, cooperar com muitos centros de estudo, especialmente da sociologia, da antropologia, da religião, é uma organização da sociedade civil, que produz conhecimento, pesquisas e projetos sociais, interação também com o campo religioso. E a gente, nos últimos anos, tem olhado muito para a importância de ter um debate público mais qualificado sobre a temática da religião, especialmente porque, não mais do que de repente, parece que, de repente, a religião explode no debate público geral. Eu quero dizer, obviamente, não nas nossas produções, nos nossos olhares. Eu gosto sempre para a Paula, porque a Paula é minha bibliografia desse campo, é uma das. E eu imagino para quem produz pesquisa nesse campo há tantos anos, o que é olhar um debate público atualmente sobre religião e política, e aí eu quero caminhar por aí, tão precário. Debate público, em geral, análises, a cobertura política está nos fazendo, está nos demandando, demandando jornalistas e analistas políticos em geral a falar sobre religião, a olhar para o campo religioso, e a minha leitura é que a gente está fazendo isso de uma maneira muito precária, de forma ampla. E eu falo isso para conectar justamente com a absoluta importância desse trabalho, desse livro. Eu até comecei aqui, eu estava escrevendo algumas coisas e escrevi aqui. é o trabalho que explica tudo o que está acontecendo. É assim que eu vejo. Está aqui, aspas, vou deixar para vocês depois, não estou mentindo. Óbvio que nada, é uma brincadeira, mas no sentido de que como é importante a gente entender as bases de onde vem esse ativismo religioso que nós temos visto atualmente nas diferentes instâncias, no poder judiciário, no poder executivo e no poder legislativo. E esse trabalho, justamente como a Paula acabou de relatar, vai olhar para os atores e vai entender as raízes disso a partir do olhar da antropologia, e não por acaso praticamente explica tudo o que está aí, no sentido de que vai olhar as bases do arcabouço jurídico, como isso foi desenhado e levou, está levando a esse ativismo maior no judiciário, especialmente de instituições religiosas, e muitas das incidências que a gente vê. Então, é absolutamente relevante, porque no debate público atual, parece que tudo é religião, de repente tudo é religião, então nem tudo é religião, mas ao mesmo tempo religião e instituições religiosas têm um papel central nesse momento, nos três poderes, como vocês mostram isso, e esse trabalho vai justamente compreender as disputas, a partir da ação desses agentes, as disputas que acontecem no campo político, na defesa de direitos, e hoje em dia da própria democracia. E aí esse trabalho vai nos ajudando a colocar pingos nos is, do que a gente precisa entender das questões mais macro e das questões específicas a partir dos estudos de caso. Também vai nos ajudar a não olhar apenas para o mundo evangélico, que é o novo fetiche, o momento, que é, não por acaso, porque é porque tem um ativismo maior e prioritário do campo evangélico, especialmente na política, e a gente já cheguei aqui perguntando se esse trabalho está traduzido, a gente vai publicar ele ontem, quando? E eu queria falar um pouco sobre divulgação científica, e aí acho que, não por acaso, a gente está aqui nessa casa, a importância de ter esse trabalho em português e a importância de publicizar esse trabalho em outros formatos, para que, e a importância da academia nesse momento, ajudar a aprofundar, de novo, vou usar o debate público insistentemente, sobre um tema que se tornou tão central. E ajudar, e no limite ajudar a sociedade civil, promotora de direitos humanos do Brasil hoje, como um todo, que também está se vendo desafiada a falar sobre religião, olhar para a religião, interagir com o campo religioso. e a arquitetura que vocês mostram aqui a partir dos casos, os meandros, como as relações foram se construindo a partir de como é colocado o pluralismo religioso e os conceitos a partir da Constituição, vão mostrando um pouco essas relações, e eu imagino, também fiquei aqui um pouco pensando sobre isso, que muitos outros casos, e se o projeto temático de vocês segue, que outros casos vocês já estariam olhando para. Eu vou comentar rapidamente um trabalho que a gente está fazendo no ISER, que a gente está chamando de, tem um nome bonito que eu sempre me esqueço, Cartografia dos Catolicismos Jurídicos Antigênero. Que um pouco, no sentido de, a gente quis olhar, não apenas para o campo evangélico, mas para o ativismo jurídico de organizações católicas, católicas, hoje, na Agenda Antigênero no Brasil, e eu não vou falar, obviamente, desse trabalho, que ele foi coordenado pela Lívia Reis e em colaboração com o Rodrigo Toniol, mas ele chega em 29 pessoas jurídicas, católicas, que hoje tem ações no Judiciário Brasileiro contra a agenda de gênero, 24 pessoas físicas, mais atuantes nessa agenda, e 12 uniões de juristas católicos, 12 diferentes uniões de juristas católicos com ações, isso é um montamento de 2018 a 2022. Abri aqui um parênteses, um pouco para outras, quero escutar vocês, que outros casos, outras frentes, e a importância para que esse trabalho siga, para desvelar um pouco, porque vocês vão desvelando um pouco caminhos e concretude desse debate, para qualificar esse debate de forma mais ampla. E aí eu queria só aterrissar em duas temáticas que passam por alguns casos, mas que, também de novo, para continuar fazendo propaganda da importância desse trabalho, que é a disputa pelos conceitos, como vocês mesmos vão colocando, de onde isso vem, como isso surge, disputa pelo conceito de direitos humanos, disputa pelo conceito de liberdade, disputa pelo conceito de liberdade religiosa, que está marcando tanto a atuação e a caracterização da extrema-direita no mundo e no Brasil. Todos os órgãos multilaterais, hoje, a atuação da extrema-direita na extrema-direita, nas suas diversas facetas, está em torno da disputa, não é mais uma atuação anti-direitos, é uma atuação de ressignificação de todos esses conceitos, como vocês mostram em alguns dos casos. Então, aqui tem exemplos de atuação internacional, por acaso, eu não sei se a Renata tem, mas que outras pessoas têm um olhar sobre a atuação multilateral da Ana Júri, por exemplo, e essas associações católicas, a mesma coisa, e mesmo após, claro que isso foi muito mais marcado na diplomacia a partir do governo Bolsonaro, mas mesmo quando o governo Bolsonaro no Brasil não se reelege, esses vasos comunicantes, a gente tem mapeado a atuação nos conselhos de direitos humanos, conselhos de mulheres na ONU, a atuação da Ana Júri e de outras, mesmo que não formalizadas, na disputa por esses conceitos de direitos humanos, liberdade, liberdade religiosa, tem sido muito forte nas instâncias multilaterais, então, um pouco, pensar em ter alguma atuação e algum caso de interação com instâncias multilaterais que a gente possa olhar nesse projeto. Eu já estou querendo fazer propaganda e dizer que tem que continuar. A outra frente, e aí a Sônia Corrêa, a pessoa que tem feito essa cartografia e mapeado isso mais sistematicamente, da política antigênero pelo mundo e como compreender um pouco o ativismo religioso em torno dessa agenda, isso já também passa por alguns elementos que estão aqui nos casos elencados no livro, mas aí tem muitos vasos comunicantes, por isso que eu chego na atuação de agentes católicos, especialmente nessa agenda antigênero, que é transnacional e que articula atores religiosos e laicos contra as pautas de igualdade de gênero, justiça sexual, racial e reprodutiva, e não por acaso é uma das bases da chamada nova direita, ultradireita, e a gente poderia chamar de muitas outras formas, então acho que aí é uma outra frente que esse trabalho já abre muitas portas, já dá muitas pistas, metodologicamente falando, inclusive, de como isso pode, deveria ser explorado e apropriado aí também para uma avaliação melhor sobre tudo isso aí que está acontecendo e formas de enfrentar aí culminando muito na ameaça de direitos mesmo, o livro não fala só sobre isso, eu sei, eu estou concentrando a minha fala num comentário sobre um ativismo religioso anti-direitos, isso não é o foco primordial do trabalho, mas eu entendo que outros casos que possam ser trabalhados a partir daqui têm esse valor público de pesquisa e de debate público. É isso que eu queria falar como comentário primeiro. E a gente já vai sair daqui com a parceria de uma editora. Boa tarde, me parece, sim, aí vou. Boa tarde, como vão? Se escuta? Sim? Bom, me desculpo, me desculpo por o espanhol, meu nome é Juan Marco Bayone, estou na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e, antes de tudo, agradecer a LAS e o compilador e a LAS e os autores por a invitação a ser parte deste festejo do lançamento do livro. A verdade é que conheci a várias, a várias das pessoas que participam de este livro graças a uma parceria conjunta sobre o não religioso e foi uma das experiências mais gratificantes de toda esta outra investigação. Ou seja, conhecer a Paula, Camila, Henrique, a Renata, realmente foi um gosto e, então, por isso, para mim também é um prazer e um orgulho estar neste momento de celebração, não só debate e conversação, mas, sobre todo, festejo que, aqui na Argentina, nos está fazendo muita falta. E também, um pouco, como Ana Carolina, vengo a celebrar e a robustecer a importância do livro, só quero aclarar que nem Ana Carolina nem eu cobramos nada por falar bem do livro, ou seja, nem sequer um café, Ana Carolina, depois algo vamos ter que solicitar. E como e como o apresentou tanto Paula como Ana Carolina recentemente também, me parece que o livro propõe uma nova aposta para entender este complexo andamiaje da religião e da política nas democracias contemporâneas, como linguagem, como arenas públicas diversas, mas, sobre todo, e o que mais me atrapou é o manejo do direito. Outra vez, o direito aí, articulando, de alguma maneira, os distintos capítulos, o direito em diferentes materialidades e em diferentes formas, atraviesa e acho que oferece novas respostas a perguntas como a articulação entre o religioso e o público e as democracias contemporâneas. E sim, quero voltar a resaltar algo que disse Paula, que para mim é central do livro, de este livro como aposta. Por um lado, é uma compilação, é uma suma de distintos capítulos, de distintas pessoas, de distintas temáticas, de diferentes enfoques, pero nunca perde a unidade. Ou seja, há um equilíbrio excepcional para mim entre as apostas particulares de os distintos capítulos reunidos em duas partes diferentes, e a unidade de apostas teóricas, conceptuales e analíticas. Me parece que esse equilíbrio que é tão difícil de lograr quando se compila um livro está exitosamente alcançado e assumo, como disse Paula, que tem que ver com horas de debate, de intercâmbio, com um grupo de investigação produzindo horizontalmente e em conjunto. E também quero resaltar a introdução como uma maquinaria de leitura que ajuda precisamente a ilvanar essas duas partes. Ou seja, é uma introdução amigável, é uma introdução que faz desear o resto das leituras, que permite ilvanar o que se lê o índice parece difícil ilvanar. me parece que a introdução faz um trabalho magnífico para permitir esse difícil equilíbrio entre aportes particulares, temáticas específicas e uma unidade teórica e analítica compartilha a lo largo do livro. E, por outro lado, talvez vou festejar que seja publicado em inglês. Suena um pouco chauvinista, mas quero festejar que seja publicado em inglês porque me parece que é um livro que habilita um diálogo desde nós, desde o sul, para certas produções que vão girando em esta língua. Então, me parece que, além das traducções, também pedo traducção em espanhol, mas além das traducções, me parece que a aposta de que seja em inglês é uma aposta que vai abrir caminhos de leituras em que, por aí, não estamos muito inmersos, mas para as quais este livro me parece é um aporte crucial. Não só para as pessoas que estão tentando compreender ou analisar o Brasil desde outras latitudes, sem dúdas, mas também para as pessoas que estão analisando teórica e conceptualmente as formas em que se entrecruzan o pluralismo religioso e o direito e as diversidades. Me parece que há um aparato conceptual que vai viajar, que está viajando de formas super creativas e o fato que seja em inglês me parece que vai potenciar esse impacto. E não sabia muito bem o que fazer nesses 15 ou 20 minutos e pensé em plantear quatro pontos, quatro eixos do livro que não são tão originales, alguns se os roubem diretamente à introdução, mas quatro eixos da leitura do livro que ajudam ou me ajudaram a entender a aposta desse livro e por aí alguns comentários tipo perguntas ou dúvidas ou esses lugares como recién planteaba também Ana Carolina onde me gostaria profundizar certas leituras também a futuro. Uno de os quatro le chamé por chamar, a veces robo as palavras como uma matriz de sentidos, o outro eixo se vincula à juridificação do religioso, o terceiro, o direito como arena, já Paula o incorporou, e finalmente, e isto também roubado da introdução, os direitos humanos como um linguagem indeterminado, indeterminável. O primeiro que tem que ver com a Constituição como uma matriz de sentidos é a invitação primeira que nos faz o livro desde que se inicia. Vamos a tratar de entender muitos dos efectos da Constituição de 1988, que matriz está proponendo essa Constituição de 1988 em Brasil, que pacto democrático nos está invitando a jogar e nesse contexto e nesse marco começam a desenvolver alguns dos interrogantes e propostas do livro. E, sobre todo, a afirmação de que esta Constituição institucionaliza o pluralismo como um princípio fundamental para a vida democrática brasileira. E pensava, e lembrando, obviamente, a introdução, que esta centralidade do pluralismo por momentos me dá a sensação que se presenta em dois niveis, em dois niveis que a vezes van de forma paralela e, às vezes, um pouco mais tensionados em as dinâmicas concretas. Um nível, volvo a dizer, isto está claro e melhor desenvolvido na introdução, um nível que tem que ver com o que uma Constituição faz em sua parte dogmática, o que declara, o que gera, o que inventa, o que reconhece, ou seja, a Constituição como um artefato que, ao definir que Brasil é um país plural, está criando, o que diz a própria introdução, o pluralismo como dimensão constitutiva desse mesmo país. E me pareceu interessante esta primeira parte porque, em geral, dentro do direito público, há muito debate sobre a importância dessas declarações de princípio, cuão efetiva pode ser a parte dogmática de uma Constituição em que se rigen os principais valores. E eu acho que o livro mostra sua efetividade, eu acho que o livro acompanha aqueles e aquelas sociólogos do direito, juristas, disciplinas com as quais me identifico, mostrando que este pluralismo como sentido, político-jurídico, e pongo político antes que jurídico, é relevante para a compreensão de muitas das dinâmicas. E não só relevante como uma dimensão política, como um pacto de convivencia cidadana, mas também como um princípio que permite encerrar o direito de outros sentidos. O direito é indeterminado, os direitos humanos também. E, sem dúvida, esses princípios que as Constituições reafirman permitem, de alguma maneira, elaborar normas programáticas, estabelecer modos e fins para valores jurídicos. E essa é uma dimensão que, em vários dos capítulos, se pode ir recorrendo. que, em todos os capítulos, que também aparecem na introdução, que aparecem nos capítulos, que me pareceu super relevante, é compreender esse pluralismo através da ampliação das capacidades legais, dos mecanismos jurídicos, para representar a diversidade das nossas sociedades. O pluralismo entendido aqui como a possibilidade que têm distintas organizações de representar a partes da sociedade ou a toda a sociedade civil de acordo a seus interesses. Esta segunda dimensão, a vou chamar jurídica-política, porque tem que ver com um aspecto processal do direito constitucional, me pareceu super interessante, porque, além disso, vai em paralelo com o que também passou na Argentina na reforma constitucional de 1994. Esta experiência de dictaduras militares que ambos países temos tenido implicou, de alguma maneira, uma revalorização no terreno do direito da sociedade civil como uma arena democratizadora, uma sociedade civil que não estava tão instaurada e tão institucionalizada nas capacidades de ser atores do direito, em ambas constitucions, talvez na Constituição de Brasil através de os os como se dizem a vocês, quando se pide a constitucionalidade ou as declarações de inconstitucionalidade, perdão que não me lembro o termino correto, no caso da Argentina, as declarações de constitucionalidade, aí me vem, as declarações de constitucionalidade, no caso de Argentina, a constitucionalidade, também expandiu o que chamamos legitimação activa, a capacidade das organizações da sociedade civil de representar interesses, pessoas que antes só encontram representação a nível individual. Então, me pareciou que este doble jogo de pluralismo em tanto princípio declarativo e em tanto mecanismo de representatividade, me pareciou que permite marcar a leitura de muitos dos artículos. E aí, se me generaram um par de um par de perguntas, ou seja, e talvez vão em direção ao comentário de Ana Carolina, que não são perguntas, porque não têm que ver necessariamente com coisas que não estén no livro, mas com a forma que um começa a falar em voz alta quando vai lendo o livro, que o faz só, e que agora aproveito que há uma audiência, que é estes principais, perdão, principais, estes dois niveis de pluralismo, por chamarles político, jurídico e jurídico político, muitas vezes não jogam em paralelismo, ou seja, precisamente, por menos na Argentina, a grande sorpresa frente à sociedade civil foi a capacidade que tem de representar interesses que não necessariamente vão a favor do pluralismo como princípio político-jurídico. E penso na agenda que Ana Carolina denominou como antigênero, ou, melhor dito, em todas as maneiras que organizações da sociedade civil, Ana Jure creo que analiza isto no artículo, perdão, o artículo que analiza Ana Jure tem isto em consideração, a forma em que a sociedade civil estratégicamente utiliza algumas dessas representações de ampliación plurales, mas não necessariamente com demandas pluralistas. Se estou fazendo uma boa leitura, isto significa que ambos niveis de pluralismo que a Constituição habilita, não necessariamente, e isto é o interessante do livro e dos exemplos, jogam de forma paralela, orientados para a mesma direção. Ou seja, de alguma maneira, e para talvez ser um pouco mais provocador, a sociedade civil demonstrada em nossos países que, além de ser uma arena democratizadora e democratizante, pode ser uma arena não democratizadora. E isto me parece que é um complemento interessante e que se vê em vários dos capítulos. Outro ponto que também me pareceu maravilhoso é a maneira em que se analiza o impacto que tem esta capacidade ampliada do uso da gramática de direito nas organizações religiosas. me parece que esse é um ponto que a introdução realza e que se vai retomando em distintos capítulos que é fundamental. Eu trabalhava com o conceito do secularismo estratégico, a mí me parece crucial essa maneira em que o religioso como fenômeno muda quando juridifica suas demandas, por isso chamamos juridificação do religioso, as maneiras em que este marco legal produz mudanços cruciales nas formas públicas do religioso. Não vou me vou estender muito porque me dou conta que o tempo passa mais rápido do que eu creia, mas eu quiserei fazer talvez uma pergunta aberta também, que é... Paula falava de distintas arenas ao princípio, de distintas esferas públicas, e a minha pergunta com este outro segundo eje, por chamá-lo, de de as maneiras em que o religioso, perdão, que a gramática do direito muda o religioso como dimensão pública, como partners of the state, diz a introdução em algum momento, a pergunta é se as distintas arenas ou os distintos poderes do Estado têm efectos diferenciados nessa capacidade de impactar sobre o religioso, porque ao longo do capítulo se vê a veces este análisis se leva ao poder judicial, se leva ao poder legislativo, se leva à implementação de políticas públicas, pero cada uma dessas arenas têm uma gramática de direitos diferentes, se bem todas compartilham o que o livro busca, que é esse momento de tradução do problema social em problema legal, diria Camila, essa mise em form, que me gostou muito essa expressão, a pergunta seria, ou o que me encontrei falando só é é o mesmo as distintas arenas, ou que diferencia, sobre todo pensando que a judicialização que vários dos capítulos analizam, é provavelmente a arena muito mais técnica e específica se se la compara com o poder legislativo ou com o poder ejecutivo. Salto ao outro tema que atraviesa o livro, que por suerte já Paula e Ana Carolina se referiram a ele, me parece brillante a maneira que os distintos capítulos vão entrelazando o direito como uma arena para compreender os linguagens sobre o religioso e os linguagens jurídicos em si mesmos. Me parece que há uma creatividade nos diferentes capítulos desta primeira parte, esta estaria na primeira parte, que rescato e resalto de formas super exageradas, não só para que o livro se venda, mas porque me parece que há aportes aí muito interessante, não vou entrar em cada um dos capítulos, mas a forma que se analiza em um dos capítulos o passo da educação religiosa nas escolas públicas, desde a doctrina, desde adoctrinamento, a ensenhança na diversidade, a maneira em que se lê as críticas de certos sectores a criminalização da homofobia, dois dos capítulos, mostrando a tensão que se está producendo dentro dos mesmos linguagens jurídicos entre a criminalização da homofobia como um valor legal e político e a limitação da liberdade da expressão e da liberdade religiosa me pareciam super relevante a maneira que Camila, já que está aí, a nombro, faz a tradução ou faz essa proposta na maneira que esta juridificação, esta mise em forma, este pasaje do hecho social ao hecho legal distorsiona sin dúvida porque é uma construção distinta do problema e Camila nos mostra como invisibiliza a intolerância religiosa ou o trabalho de Enrique que já havia escutado em alguma exposição também como e sua proposta de como as formas de regulação da ayahuasca producen esse processo de culturalização ou etnização das religiones indígenas e o outro eje e sigo saltando mais rápido do que quisiera que o presentou Paula e que também me parece que é a segunda parte do livro é a maneira creativa em que a segunda parte e seus distintos aportes utilizam diferentes controversias públicas para comprender a indeterminación dos direitos humanos os niveis as apropiaciones as instrumentalizaciones as tensiones que vão reflexionando em relação ao linguagem dos direitos humanos me parece super extraordinário desde a introdução que nos volta a citar no rol complexo que tenham as instituições religiosas sobre todo a iglesia católica en Brasil en defensa de os derechos humanos a diferencia de lo sucedido en Argentina ao análisis de cada una de estas controversias que van mostrando como la defensa de las minorías raciales étnicas sexuales y de género van tensionando van rearmando el campo discursivo las formas de hablar sobre los derechos humanos el análisis del rol de la conferencia nacional de los obispos brasileros presentando un caso judicial vinculado al derecho a la tierra el uso de el discurso y la narrativa de los derechos humanos para retransformar el islam como religión pública en Brasil en contra de la fuerte islamofobia la manera en que la ordenación de una pastora trans en la iglesia de la comunidad metropolitana pone en juego otra dimensión de los derechos humanos su performatividad la forma en que los derechos humanos entran en juego con la liturgia me pareció que son cuatro ejemplos distintos de algo de lo que Paula realzaba al principio esta mirada le llaman externalista y yo estaba tentado a decir no internalista también porque me parecía que de alguna manera lo que hace es ahondar en esos lugares indiscernible de diferenciación donde por eso entiendo que no es externalista porque lo que está buscando son esas imbricaciones y esos lugares de traducción de un lado a otro y cierro con dos preguntitas más porque ya llegó mi tiempo y una pregunta que sin duda está en el trabajo pero tiene que ver con la presencia de lo transnacional en los distintos análisis porque los dos ejes políticos morales y legales sobre los que se articula el texto de alguna manera reflejan dos lógicas que uno podría analíticamente pensarlas en tensión la lógica del pluralismo en tanto receptar la diversidad al interior de lo social pero el otro es la lógica de los derechos humanos en tanto un discurso transnacional que también impone ciertas matrices de sentido digamos entonces mi pregunta tenía que ver como curiosidad si de algún modo lo transnacional entró de qué manera entró o complejizó el análisis tan bien enmarcado en el caso brasileño porque muchas de las dimensiones que se analizan en varios de los artículos son de orden transnacional ni siquiera responden a la lógica de la constitución como matriz de sentido pero entiendo que los absorben no sé si pude ser claro con esa pregunta y la última es solo una curiosidad de argentino que está atravesando ahora este fenómeno de Milen tratando de mirar a Brasil ya no más como el pasado sino como el futuro y entonces la pregunta tiene que ver sobre de qué manera los cambios de gobierno afectaron las lecturas o afectan las lecturas propuestas por el libro porque yo sé que no fue el objetivo del libro y por eso pido disculpas por la pregunta porque es una pregunta por fuera de la lógica del libro a diferencia de las anteriores pero mi duda es Bolsonaro como un momento de gobernabilidad parece no estar tan presente como hubiera imaginado en un libro que trata sobre pluralismos y diversidades entonces la pregunta es si bien el enmarque legal parece trascender los distintos cambios de gobierno es la constitución del 88 lo que da la matriz de sentido de qué manera ese enmarque constitucional que trasciende periodos específicos es puede ser debiera ser puesto en diálogo con distintos momentos y sobre todo con aquello como se ha analizado por ciertos autores el fenómeno Bolsonaro con este infraautoritarismo legal este uso autoritario de ciertas normas para la protección de ciertos intereses y demandas bueno era eso perdón si me extendí un poquito y agradecer nuevamente la invitación para estar acá o personal principal investigator do cci que está sediado aqui no cebrap com uma pesquisa forte e uma discussão importante sobre essas relações entre religião e direito e también o código de desconto para quem quiser a gente va a colocar nas redes no propio link da Springer booklaunch cebrap 2024 entonces también es un código difícil en inglés pero después vamos a colocar en las redes ele dura un tiempo el día 15 de abril quien quiser comprar o libro adquirir o libro para leer y ya pasa la palabra para Camila para Paula y para el Enrique todo mundo deixa para você então agradeço imensamente os comentários acho que nós vamos bombar mesmo depois desses comentários mas eu faria a primeira coisa do que a Carolina nos chamou atenção e eu acho que tem a ver com o cci também eu acho que essa questão da divulgação e de requalificar o debate público é muito importante eu concordo com você me interessa fazer eu sou totalmente incapaz de fazer isso porque eu sempre vivo nas alturas e não consigo baixar a bola mas talvez essa seja uma ocasião para o Anamiz talvez para o Jonas para achar produtos que consigam fazer isso que consigo olhar essa peça aqui inclusive ajudar o cci porque acho que pode ser um pontapé por muitas das questões que o cci está se colocando então já pode ser retirada aqui algumas coisas então já estou jogando a bola para vocês mas acho que a provocação é boa para mim Paula a introdução que o Bajoni eu reforçou eu não elogiei tanto ela é uma peça para o cci ela é quase um statement para mim essa introdução está tão bem alinhavada com essas questões centrais que acho para mim ela é quase um primeiro manifesto do cci só para reforçar o valor dessa introdução que vocês costuraram não agradeço a sugestão que eu acho que ajuda muito a gente avançar porque a gente fica mergulhado nas nossas próprias bolhas e não não anda para frente então eu queria voltar algumas questões que o Juan coloca que não sei se eu tenho resposta mas são inquietações interessantes eu começaria por essa final que você disse como os governos afetariam ou não essas questões que nos interessam eu acho que é muito cedo para responder tudo que a gente está analisando demorou pelo menos uma década para se tornar visível e para se tornar pensável e para a gente perceber que tinha alguma coisa ali até a gente saber se o Bolsonaro perdurar enquanto governo enquanto quer dizer enquanto é certo que ele perdura enquanto sensibilidade social enquanto expectativas ele está lá todas as o que a gente chamaria de anti-pluralismo que eu não gosto da palavra escuto isso muito com a Renata não sei que palavra dar ao anti-pluralismo mas está lá é uma correlação de forças com todos esses movimentos que a gente está analisando agora como é que isso vai aparecer então a Renata está fazendo um trabalho sobre um grande movimento de anti-pluralistas que seria o Brasil paralelo que é uma plataforma de informação comunicação que produz material de altíssimo nível com agendas chamemos de anti-pluralistas para encurtar o caminho mas já tem uma produção qualificada intelectual produzindo contra forças digamos assim então talvez a gente precise uns 10 anos para também dar conta dessas relações a outra coisa que eu queria dizer rapidamente é que para nós é muito importante pensar como essas transformações afetam o que é tido como religioso e essa essa frasezinha o que é tido como religioso é sempre passado ao largo pela opinião pública pela mídia pelos acadêmicos que a gente fala o religioso e quando a gente fala o religioso parece que está todo mundo sabendo do que está se falando e na verdade a gente não está sabendo porque o que se fala em nome do religioso se apresenta de muitas formas então ao mesmo tempo que se movem as políticas e se movem as agendas se move o religioso as duas coisas então não é que a política afeta o religioso não é que a ideologia política afeta o religioso é que tudo se move ao mesmo tempo então fica muito mais difícil analisar porque a gente não tem um religioso fixo enquanto tudo se move tudo se move ao mesmo tempo então isso complica a nossa análise então eu paro por aqui para deixar um pouco a palavra para vocês Henrique fala um pouquinho muito obrigado pelas considerações eu acho que um grande mérito desse livro de certa forma é mostrar justamente esses cruzamentos as intersecções como as categorias elas se constroem nesse jogo elas não estão nunca dadas de antemão arena do que é patrimônio está sendo disputado nesse momento pelos indígenas pelos grupos ayahuasqueiros pelos funcionários do IFAM enfim pelas fundações culturais então nesses cruzamentos como religioso se move se move também o plano da cultura se move o plano do gênero e o direito se mostra como uma linguagem privilegiada vamos dizer assim para fazer esses campos ou essas arenas se moverem eu acho que um dos méritos também do livro é que no que o Juan um pouco se eu entendi bem quer dizer o pluralismo está gerando mesmo o pluralismo ou tendências vamos dizer assim anti-pluralistas né eu acho que esse livro foge talvez de alguns lugares comuns e talvez isso seja um ponto interessante para avançar de repente o debate público que é de repente essa questão de que direitos humanos é uma arena privilegiada de um certo campo progressista de que pluralismo gera mais tolerância o que a gente vê ao contrário né quando você pluraliza as vozes as reivindicações as agendas o que a gente vê é muito dissenso e muita disputa e que são difíceis de equacionar então essa linguagem do direito dos direitos humanos ela se torna um pouco ambivalente e a gente acaba fugindo desse lugar comum de achar que direitos humanos é um privilégio do campo progressista ou de certos atores não eles estão disputando o que é direitos humanos e a linguagem dos direitos também pode servir para vamos dizer assim entre em choque vamos dizer assim os direitos a liberdade religiosa com a liberdade de expressão com a liberdade dos vamos dizer assim dos grupos LGBT como né é um embate de certa forma né a questão da criminalização da homofobia eu acho bastante interessante para pensar nisso né porque é um embate para se reconhecer um sujeito de direitos criar-se um direito reconhecer tipificar uma violência enquanto um direito e garantir essa população esse reconhecimento que o polarismo promete mas ele é negado pelos próprios direitos humanos e os direitos fundamentais a liberdade de expressão a liberdade religiosa a liberdade de você poder dizer que a homossexualidade é um desvio de comportamento tuquiçá uma patologia então eu acho que um dos grandes méritos desse livro é fugir desses lugares comuns de achar que o pluralismo traz isso mais tolerância uma melhor convivência eu acho que é isso você pluraliza os atores você pluraliza as disputas e cria essa bagunça que é difícil entender mesmo é difícil dar conta mas é bastante extinguante eu acho que é um laboratório o Brasil nessas peculiaridades é um laboratório bastante interessante e principalmente vamos dizer assim a arena que eu tenho entrado que é do patrimônio cultural dos direitos indígenas está se mostrando bastante rica para pensar isso porque foi um movimento que começou há mais de 10 anos e que meio que se estancou no vamos dizer assim no governo Bolsonaro como uma série de outras políticas mas os atores não pararam em nenhum momento eles estão fazendo as suas agendas eles estão se articulando eles estão se associando associações de indígenas do Rio Envira do Rio Juruá com funcionários do IFAM com a União do Vegetal com setores do poder público para avançar uma agenda então eu acho que uma coisa é certa essa linguagem dos direitos veio para ficar eu acho independente do governo e eu acho que o livro traz essa contribuição agora cabe a gente enfrentar isso nas décadas que virão Obrigada Vou fazer apenas um comentário rápido para a gente também ter o tempo de conversar com audiência queria voltar em algo que aparece com Carol e Juan primeiro começar por exemplo em relação a que ele fala de um certo transnacionalismo se isso aparece no livro como a gente não necessariamente estava olhando para isso mas é claro que pelo menos é como eu leio a gente tem uma questão que está completamente colocada no debate acadêmico quer dizer como é que vários atores têm cada vez mais usado as ferramentas da democracia contra a democracia e o direito seja como linguagem como estratégia como ação como arma ele faz parte de um elemento da democracia que tem sido usado por alguns autores atores contra a própria democracia numa leitura que está vamos dizer assim consolidada a gente não está não necessariamente a gente estava olhando para isso não tem trabalho nenhum tratando disso em específico mas eu acho que isso vamos dizer assim está no cenário está colocado para te responder e uma segunda coisa alguns trabalhos tangenciam melhor talvez essa questão mesmo sem tocar não são trabalhos que estão olhando para o transnacional mas eu penso por exemplo a construção do slã público a partir da linguagem dos direitos humanos ou conversando com os meninos Olívia Aramis e Renata a questão dos direitos humanos como língua franca quer dizer é uma discussão que claro a gente olhou para lugares e coisas e encontros que acontecem no Brasil mas a discussão está colocada também de uma maneira acho que muito transversal penso na Lilian talvez o trabalho que mais fale sobre isso sem falar diretamente porque ela vai então ter uma discussão como é que está sendo levada todas as fricções em torno do começo da vinda como é que isso tem sido disputado o centro radiador disso é o Vaticano então quer dizer isso pega toda a direita em vários países direita americana direita aqui então enfim sem olhar para o problema ele acho que permeia vários trabalhos esse é um primeiro ponto e segundo só falando fazendo um contraponto eu concordo com Paula quer dizer talvez esteja muito cedo para fazer uma análise fina sobre o que foi quatro anos de Bolsonaro em relação a algumas pautas e talvez a gente para a Milê então muito mais está acontecendo é difícil pegar no ar mas é claro que tem uma dimensão e isso a gente vê no cotidiano nas análises de conjuntura que as pessoas fazem e as pesquisas vão vir depois mas tem algo que a gente pega no varejo no varejo com as coisas acontecendo e desculpa citar a minha própria pesquisa mas é onde eu falo mais à vontade quando eu estou olhando para boletins de ocorrência sobre intolerância religiosa discriminação religiosa contra as afro-religiões é claro que você vê ali e isso a gente não inventa que os números aumentam coincidentemente e não tem coincidência nenhuma naquele período em que você tem um governo com uma fala descomplexada e que alimenta um certo tipo de ação contra grupos que nem como religiosos são vistos então quer dizer daqui a um tempo a gente vai saber como melhor acontecer mas no varejo até do próprio contencioso até do que o Disque 100 falo de pesquisas de algumas organizações falam isso aparece só para marcar um contraponto entre a pesquisa mais de médio e longo prazo e algo que a gente vê porque esses dados também são monitorados com uma certa periodicidade é isso acho que agora a gente pode conversar um pouquinho abrimos a palavra para o público vou pedir para quem quiser fazer comentário as perguntas levantar a mão nesse momento sempre fica um pouco vocês ficam um pouco desaquecidos mas sempre que tem uma primeira as pessoas já já seguem em seguida pronto então eu vou até aí Boa tarde para todos bem vou falar em espanhol com tudo o dito até agora pois o livro já se faz uma leitura indispensável para quem nos interessamos no fenômeno religioso então só queria perguntar vocês falaram de os atores quem são esses atores que adelantem um pouquinho quem são esses atores se são por exemplo religiones em termos de catolicismo iglesias evangélicas ou partidos políticos cristianos ou iglesias locales e inclusive creadores individuales que aparecem ali e outra pergunta se o fundamentalismo religioso que também parecia que está costando muito trabalho verlo como um fenômeno apreciarlo pensarlo se o fundamentalismo religioso foi contemplado aparece ali como um actor ou pensado um pouco ou bom alguns falam mais de neopentecostalismo ou de movimentos religiosos contemporâneos é um fenômeno que realmente não está sendo aprendido tanto como um pensar como que se necessitaram também muitos anos como o de agora para pensar esse fenômeno se está contemplado no livro ok vamos falar na data olá boa tarde meu nome é jonas vou fazer aqui uma pergunta auto-interessada para a gente avançar um pouco a agenda de pesquisa do cci do center for critical imagination sou diretora de pesquisa até onde eu entendo o pluralismo ele entra como a dimensão religiosa do pacto de 88 como é que é o pluralismo ele entra como a dimensão religiosa do pacto de 88 então a expansão da cidadania com a redemocratização cria uma conexão interna entre cidadania e pluralismo religioso é isso que eu entendo do diagnóstico da Paula e da equipe como um todo agora se o nosso diagnóstico é de que o pacto de 88 entra em crise qual é o impacto disso para pensar o pluralismo religioso e acho que a gente vai entrar um pouco nessa discussão do anti-pluralismo por que chamar de anti-pluralismo por que não chamar de anti-pluralismo se vocês pudessem falar mais um pouco sobre isso até onde eu li da produção da Paula minha aposta seria em dois fenômenos de um lado um pouco esse uso estratégico de alguns grupos religiosos da liberdade religiosa para perseguir e limitar a liberdade religiosa de outros grupos não cristãos e talvez um segundo elemento seria esse projeto de desconectar cidadania e pluralismo e de reconectar nação e religião só que não mais naquela chave do Brasil como nação católica e sim como uma nação cristã então queria saber se é um pouco por aí que vocês estão identificando se faz sentido esse diagnóstico de uma crise do pacto de 88 e qual é o impacto disso para o pluralismo religioso na agenda de vocês se não tiver mais ninguém eu vou fazer uma pergunta vou me valer essa prerrogativa aqui de uma mediadora que não media mas eu queria muito bom é muito importante né claro estou vindo desse lugar do direito evidentemente mas que vocês incorporem o direito com esse nível de complexidade e queria um pouco ouvir vocês especialmente pegando um pouco um gancho de um dos comentários do Juan sobre a dimensão transnacional se vocês acham que nos casos que vocês estão estudando de mobilização do direito por grupos religiosos antidemocráticos ou contrários à Constituição de 88 se isso tem uma espécie de aprendizado transnacional então eu posso lembrar aqui do caso muito famoso né que é o Masterpiece Cake Shop na Suprema Corte dos Estados Unidos ele é de 2012 ele vai fazer 22 anos e para quem não conhece é o caso de uma confeitaria uma confeiteira que se recusa a fornecer o serviço de um bolo para um casamento entre dois homens um casamento gay por motivos religiosos e que a Suprema Corte quando decide não decide se isso é uma discussão que deve ser pensada a partir de princípios específicos liberdade de expressão ou liberdade de serviço versus liberdade de religião mas muito mais uma questão procedimental né e que então gera um patrocínio de entidades religiosas para que o caso então seja discutido numa esfera mais ampla para que então se discuta a partir desses valores então é uma discussão que é esse grupo religioso cristão vai se ver como um grupo protegido como um grupo vulnerável e que portanto vai se identificar como minoria para reivindicar perante a Suprema Corte Americana uma série uma série de direitos então eu queria um pouco se essa gramática que vocês estão identificando que ela tem várias nuances e diferenças a depender de cada grupo de cada direito se ela também é compartilhada com referências que não são brasileiras né ou se essa mobilização veio muito de uma fonte brasileira específica de organização como que vocês estão vendo acho que você já tem bastante diversão e daí depois certamente já vai ter mais gente querendo fazer perguntas e comentários então passo para vocês para vocês comentarem reagirem ao que vocês muito obrigada pelas perguntas como é que é seu nome eu não Bete 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 Obrigada Bete pelas suas perguntas então quem são os atores os atores são aqueles que falam na cena pública para a gente então tem uma miríade de atores e a gente em vez de escolher o ator vamos escolher esse ator a gente escolhe pelo pelo modo como ele se apresenta para nós para falar então são todos atores que estão digamos em algum debate em alguma disputa eles estão sempre disputando alguma coisa então não é assim o instituto religioso tal e tal e tal a igreja tal e tal são geralmente atores que se que criam uma forma pública e por isso a gente vai é claro que às vezes coincide com alguma instituição por exemplo a Najuri a Najuri são os advogados evangélicos que se juntam numa agremiação de uma associação civil para ajudar os evangélicos a criar uma linguagem jurídica para se defender nas esferas públicas então tem desde atores assim até atores que são ativistas para ajudar para fazer uma polêmica e na esfera então os atores estão sempre em arenas fazendo coisas e disputas por esse tipo de abordagem o fundamentalismo não entrou como tema ele é a gente olha para o que os atores dizem fazem e falam então a gente não etiqueta isso de fora como sendo de direita de esquerda conservador progressista a gente não etiqueta a gente não qualifica a gente sempre tenta ouvir o que eles falam e tentar entender que tipo de em que tipo de disputa eles estão e como é que eles movem movem as coisas ao disputar as coisas então é essa então a gente não não pega por exemplo o conservadorismo evangélico o fundamentalismo a gente não não trabalha assim então a gente procura evitar essas qualificações de antemão para olhar um pouco como é que as coisas surgem Jonas Jonas você não vai me fazer essas perguntas tão complicadas assim então eu vou tentar assim vou tentar alguma coisa eu acho o seguinte o pluralismo é uma etiqueta uma etiqueta jurídico-política o pluralismo existe? eu não sei eu não sei se existe se o Brasil é pluralista se as pessoas são pluralistas se os movimentos são pluralistas não sei se existe então eu não sei se ele está em crise porque eu não sei se ele existe é um pacto jurídico-político que moveu o Brasil moveu as pessoas e fez coisas fez instituições fez projetos fez surgir pessoas pessoas se auto-identificaram para ser pluralistas então surgiram personagens surgiram lideranças surgiram etnias surgiram coisas em nome disso mas surgiram também pessoas que estão se apropriando disso para fazer outras coisas então nem sei se o pluralismo existiu e nem sei se o anti-pluralismo é a crise do pluralismo eu não sei se é bom pensar assim eu estou te explicando para te confundir o famoso ninguém mandou perguntar então que o que que imagem vem de tudo isso não acho que seja a nação não não sei se a nação ficou velha mas também não sei o que é a gente precisa investigar não acho que dá uma volta a nação brasileira porque não dá para fazer quer dizer uma nação cristã era fácil agora uma nação com tantas coisas estranhas eu acho que é difícil assim dá para fazer a nação patriótica do Bolsonaro mas ela não inclui ninguém então o que que a gente vai eu não sei qual vai ser a imagem que vai unir não é a volta não é a nação que vai reconectar então acho que ainda está em ebulição isso aí eu acho não tem uma resposta para isso e com relação a última pergunta claro é evidente que sim eu acho que a diferença do Brasil é que os nossos evangélicos são pouco letrados com pouca experiência política ainda e e que ainda não tem ainda grande impacto como nos Estados Unidos nas grandes instituições universidades não estão lá né os evangélicos tem uma história no Brasil que vem muito da da margem então eles estão aprendendo a copiar indo para lá mas estão aprendendo a copiar e ainda estão aprendendo eu queria deixar uma sugestão porque como tem alguns autores aqui e aí autoras se vocês não querem falar um pouco conversando com a Beth por exemplo sobre para quais autores atores vocês estavam olhando porque eu acho que assim bem rapidamente pode ser interessante simpático pode ser assim não sei Renata Helena levanta o celular nós vamos ficar aqui sozinha posso falar rapidamente né esse artigo é um pouco fruto da minha pesquisa de mestrado eu fiz campo principalmente em São Paulo em comunidades muçulmanas árabes e sunitas aqui eu foquei na numa entidade federativa chamada União das Entidades Islâmicas que foi uma organização criada depois que depois do 11 de setembro na verdade uns anos depois do 11 de setembro mas diante de uma quantidade enorme de situações de preconceito religioso de islamofobia esse termo islamofobia mais recente mas assim ela foi criada com o propósito de responder imagens negativas na mídia era muito procurada pela imprensa principalmente e foi uma união assim que foi criada para falar pelos muçulmanos no Brasil se ela tem representatividade se ela é orgânica se ela reúne todas as eles colocam um monte de organizações embaixo dessa grande entidade para falar por ela em situações específicas em que o islamofobia está sendo atacado dentro de certos enquadramentos como por exemplo terrorismo opressão de gênero um pouco nessa relação dicotômica ocidente e oriente que a gente já conhece do Eduardo Said o que me surpreendeu foi que as linguagens que eles mobilizaram para se apresentar na esfera pública para se defender dessas acusações dessas dessas interpelações foi a linguagem dos direitos humanos né e eles fizeram uma elaboração né em forma de folhetos e flyers e brochuras intitulado os direitos humanos do islã em que eles tentam recuperar textos principalmente do Alcorão que tem compatibilidade com os direitos humanos né e me pareceu curioso que eles mobilizem essa linguagem para mostrar que eles não estão fora vamos dizer de um certo pacto aí de proteção do ser humano que não é incompatível a ordens democráticas entendeu uma coisa muito ad hoc para 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 um certo tipo de acusação que é uma acusação que vem de alguns lugares aí pode ser mídia e governos paralelamente a isso eu trabalhei com alguns casos né sobretudo com mulheres muçulmanas que o hijab se tornou a grande questão né a grande aqui no Brasil é alguma coisa que é lida na chave da opressão né a chave que usam o hijab são oprimidas né e essas mulheres muçulmanas passaram a ser chamadas para falar para se justificar e para dizerem que não eu não sou oprimida meu véu e foi criada uma linguagem para falar sobre isso também né são linguagens públicas são vamos dizer uma certa precisou se incorporar uma certa técnica para falar em público precisou se se para falar para esse público de um jeito para falar para esse público de um jeito então de uma certa maneira que a minha hipótese é que o que o 11 de setembro né e a mediatização do 11 de setembro produziu foi esse slá público no Brasil que precisou construir uma resposta para as acusações públicas contra o slá acho que é isso acho que eu lembrei porque eu escrevi a Paula quer falar o meu capítulo na verdade eu olhei para a disputa da criminalização da homofobia né não que eu olhei para a disputa mas na verdade envolveu primeiro o movimento de identificar essa disputa e aí sem entrar na análise dos atores sobretudo dos evangélicos né do segmento mais alinhado com parcelas conservadoras e aí identificar como que esses atores no debate público né e na arena midiática como que eles estavam pleiteando ali né esse posicionamento contrário à criminalização da homofobia que não primeiro momento né em linhas gerais não necessariamente eles usaram né da estratégia de contradizer o direito do grupo né LGBT que ia mais mas sim de levantar né como articulação a defesa né deles de se posicionar e de exercer o seu direito de liberdade de expressão e de liberdade religiosa né e o artigo também ele ele apresenta uma análise de como esses atores se validaram né como eles utilizaram diferentes estratégias de acordo com o público que eles queriam acessar né então por exemplo eu acabei demonstrando né como que essa articulação né desses atores foram voltadas né pro público de dentro né quando eles estão falando com outros religiosos e pro público de uma arena geral né pra mídia em geral né então quais são as estratégias né então o achado né dessa pesquisa é que sim né eles se valem de estratégias diferentes de acordo com com o público que eles querem alcançar Lília bom boa tarde eu sou a Lília eu escrevi o artigo sobre as controvérsias no STF a minha questão inicial de pesquisa era justamente olhar já faz um tempo já comecei isso em 2013 2014 olhar pra essas controvérsias sobre o início da vida sobretudo no Supremo na Suprema Corte e identificar que atores estavam entrando nesse debate e logo de início era percebido né um espaço muito grande pra atores católicos eles tinham espaço nessa instância do judiciário na Suprema Corte e eu olhei especificamente nesse trabalho pra duas controvérsias que foram uma controvérsia dois julgamentos na verdade sobre o uso de células-tronco-embrionárias em pesquisa e pesquisas científicas e o aborto de anenséclos e nas duas esses atores católicos tiveram espaço a CNBB né e também outros movimentos vinculados ao catolicismo e olhei pra linguagem que era usada por eles e é nesse contexto que aparece muito claramente o uso dos direitos humanos da linguagem dos direitos humanos a defesa da vida por exemplo por esses atores e também das ciências então tinha uma combinação entre essas linguagens e é interessante ver também que eles não se colocavam como atores religiosos né eles a forma de se expressar nesse espaço era sempre uma outra forma e aí vou falar uma outra coisa porque me me deixou um pouco me fez refletir a uma das colocações do Vajoni que é sobre como isso muda agora e eu vinha pensando uma coisa parecida já fazia um tempo porque tinha naquele momento um cuidado muito grande e não usar argumentos e linguagens que eram identificadas como religiosas doutrinárias por exemplo e agora isso muda muito claramente inclusive na esfera pública então esses atores eles se posicionam como religiosos eles têm orgulho de ser católicos e eles vão lá defender eles não abrem mão da linguagem dos direitos humanos nem da linguagem científica mas eles se posicionam se identificam enquanto católicos nessas esferas usando expressões muito fortes de catolicismo por exemplo Viva Cristo Rei ou Salve Maria que são duas expressões de identificação então eu acho que é meio prematuro dizer isso mas talvez com o governo Bolsonaro eles tenham perdido um pouco o pudor tanto de expressar em termos religiosos como às vezes também de atacar mais frontalmente aqueles que por exemplo as mulheres que cometem um aborto que era um cuidado muito grande que existia antes também você encontra livros dizendo por exemplo dizendo contra as mães que matam os filhos que é uma coisa muito pesada então eu acho que tem uma mudança a gente começa já a perceber isso mas é mais ou menos isso aí tem um não sei quem quer falar Renata Mises Olivia ninguém queria falar a gente dividiu um capítulo com a Renata Mises e Olivia e no nosso caso a gente escreveu uma etnografia a gente etnografou a ordenação de uma de uma pastora trans enfim a instituição de uma mulher trans como pastora reverenda no caso na igreja da comunidade metropolitana que é uma igreja inscrita numa rede transnacional e que e aí enfim o nosso interesse era mostrar como duas linguagens que no nível do senso comum parecem muitas vezes aparecem como contrárias que a religião e os direitos humanos como elas se entrelaçam na produção de cenas na etnografia a gente trabalha com a ideia de quadros vivos tentando mostrar como na produção daquelas cenas como pessoas se reúnem e se apresentam como sujeitos de direito numa cena religiosa acho que enfim não sei se há divergências no famoso trisal mas pelo que eu me lembro é isso porque agora tem a questão é no nosso caso especificamente o capítulo é mais um começo do que um fim acho que ele tem a gente escreveu há alguns anos já e ele foi o começo do que a gente viria a fazer que é um pouco o que a gente está tentando fazer hoje ainda se não ajudou pelo menos explicou o que fazemos agora não sei se mais gente tem questões e perguntas ainda mais depois boa noite eu sou o Davidson e eu queria saber de vocês acho que a Paula é para todos como que vocês veem essas novas lideranças evangélicas mais pluralistas a gente tem muitos atores nessa esfera acho que a própria Karu estava presente numa conferência com novas narrativas evangélicas e tem uma galera muito boa que está propondo coisas novas e não só eles mas muita gente que tem aí mas que está agindo pelas bordas e como que vocês veem esses novos atores se existe algum potencial deles serem vozes atuantes no Brasil eu não sei responder eu tenho uma questão relativa ao objeto que vocês estudaram em relação a fazer uma ponte muito com o direito porque acho que nesse campo especificamente tem uma tendência de certos debates murcharem em relação ao forma como eles se apresentam em outras arenas no sentido de ter discursos que vão ser moldados por uma certa gramática e que não vão se mostrar talvez tão radicais e acho que isso muito conectado também com a ideia do que pensar o que mudou com a mudança de governo acho que talvez isso não se expresse de forma tão imediata por exemplo no contencioso judicial no sentido que o direito exige dos atores acho muito conectado com a ideia de arena uma certa postura que vai diferir em outras arenas então eu queria muito entender o que vocês acharam que tem de potência em você observar o direito e o que tem de limitação até onde esses documentos mais oficiais mostram quer responder? você responde do evangélico eu não sei responder acho que se a senhora me esquecer depois pode falar dessa coisa não é pergunta não é muita informação tem que organizar a gente nem olhou para não paz terrível boa noite meu nome é Natasha obrigado antes de tudo pela troca sou bem ignorante no assunto então minha pergunta é bem pessoal primeiro continuando a pergunta da Beth eu queria saber na verdade vocês falaram dos atores religiosos queria saber quais são as religiões que estão sendo abordadas no livro acho que talvez lendo o índice eu poderia me informar sobre isso mas eu gostaria de saber já que a gente está falando de uma arena pública eu sou de religião de matriz africana então eu quero saber quem são os agentes que estão na arena pública no que diz respeito a minha religião eu estou um pouco desinformada sobre os ativistas por exemplo então gostaria de saber nesse sentido quais são as religiões que estão sendo abordadas porque elas vão me dizer também quem são esses agentes quem são esses atores que estão nesse debate e a minha segunda pergunta vai em relação um pouco ao processo de identidade identificação eu acho que se falou numa ideia sobre culturalização de algumas religiões você comentou sobre religiões que estão sendo atacadas e que nem são entendidas como religiões eu acho interessante também a gente pensar nessas práticas culturais que a gente nem chamaria de religião se não fosse por uma cultura ocidental seria simplesmente a cordência em ser a casa sabe isso é religião ainda mais no Brasil onde tudo se mistura enfim então eu queria saber pensando um pouco da mesma forma que esses agentes evangélicos se assumem dentro de uma religião e aí eu não sei se isso está presente no livro mas como que vocês observam assim esse processo de ter que se afirmar dentro de uma religião e os atravessamentos identitários dentro disso porque às vezes vai para uma pauta de racismo ou que outras pautas a gente está tendo que reivindicar não necessariamente para ir para um campo jurídico e poder disputar ter que se afirmar também umbandista ou ayahuasqueiro é uma coisa que entender ayahuasca como religião para mim é bem novo mas que é uma prática então estamos tendo que fazer para poder ir para a disputa então queria saber de vocês como que está esse processo esses atravessamentos mesmo de identidade para poder ir para a arena para que possam existir novos agentes novos atores dentro da religião faz sentido eu não desculpe eu não notei seu nome que fez a pergunta sobre novas narrativas Davidson assim Davidson a gente já se falou outras vezes inclusive verdade eu vou tentar responder pelas premissas do trabalho deles se é que eu sou capaz de fazer isso porque foi o trabalho que eles fizeram e que eu estou mergulhando nele agora e eu não saberia então eu vou fugir da pergunta se eles têm potencial ou não de ascender a algum lugar de poder novas narrativas evangélicas que foi a iniciativa que você citou a gente poderia citar outras do campo evangélico que ao meu ver estão agindo em reação em reação a vou pegar aqui um pouco uma das perguntas do livro como esse pluralismo garantido pela constituição habilitou não só mas também o ativismo religioso antidireitos então são grupos que estão reagindo a isso disputando essas narrativas as mesmas narrativas que a gente que a gente já falou aqui e reivindicando essa identidade reivindicando essa identidade religiosa para fazer isso é um pouco um pouco o que você perguntou é isso nesses casos porque eu preferia extrapolar e aí seria muito interessante ter estudos de casos sobre esse movimento negro evangélico novas narrativas evangélicas frente de evangélicos pelo Estado de Direito hoje mesmo a gente estava falando sobre outros que não é do campo evangélico judeus pela democracia são recentes surgem por que precisa existir judeus pela democracia porque em algum momento da atuação pública de de outras entidades judaicas especialmente no governo Bolsonaro mas não só estavam atuando de outra forma enquanto judeus então você precisa virar público reivindicar a sua judeidade e adjetivá-la para dizer nós somos judeus e somos judeus pela democracia nós somos evangélicos e somos evangélicos pelo Estado de Direito não basta dizer apenas somos evangélicos porque tem algo que está se movendo aqui quando um campo se move e os outros campos também se movem que faz uma estou aqui gente pensando alto com vocês não estou afirmando nada são perguntas para os próximos estudos de casa do CCI ou do centro e acho que tem algumas eu acho que na Unicamp ali com com o Ronaldo não sei se com o Ronaldo ou quando o Tonial estava lá tinha algumas acompanhando duas ou três teses de mestrado que estavam olhando dissertações de mestrado que estavam olhando esses chamados entre muitas aspas progressistas do campo evangélico só para dialogar com novas narrativas então eu responderia por aí e eu acho que é uma reação a esses movimentos a gente falou aqui Olá queria só fazer um complemento em relação a essa pergunta acho que é um pouco para mostrar a nossa lógica de funcionamento como grupo uma das nossas primeiras preocupações seria justamente não cair na tentação de procurar por exemplo uma espécie de ah este digamos este pastor este pastor fenômeno ele produz esse efeito em relação a essa plateia e de uma certa forma trabalhar para digamos chancelar o que nos interessa pelo contrário é o processo de produção como ele funciona na arena pública vou mostrar basicamente o nosso caso aqui da nossa igreja que é uma igreja progressista isso nos interessa o que nos interessa é pensar de menos as dobras como uma igreja progressista essa igreja que é transnacional que se lança internacionalmente como a igreja dos direitos humanos ela consegue muita projeção agora por exemplo essa Alexa que a gente fez a etnografia dela como pastora ela saiu agora na novela por exemplo ela vai ganhando projeções esse processo de iconização que nos interessa e aí parece ela parece ser a figura do progressismo quando a gente vai pra igreja a igreja progressista ela é diminuta e a gente tenta mostrar isso olha que interessante quanto mais fala pra fora é mais arregimenta essa igreja é lutada de universitários fazendo campos em torno dela porque ela fala a língua da academia eu conheci essa igreja quando eles abriram um curso curso de iniciação a FUCU olha que interessante agora quando você vai mergulhar quem vai nessa igreja inclusiva e você compara com outras igrejas inclusivas não tão progressistas as progressistas não tão progressistas estão lotadas não essa isso é inteligente ser observado então a gente tem que cair na tentação de buscar evitar cair na tentação de crer na iconização do processo você entende o que eu chamo de iconização porque esses pastores estão almejando iconizar causas e é isso que a gente tem que se mapear que causa ele e pra quem ele funciona a minha igreja funciona pra Rede Globo pra mim por exemplo como que eu fui fazer o curso de Foucault mas não convence a massa de fazer o curso do lado de Carvalho pra fazer a geografia que estão em outras igrejas que não estão inclusivas eu queria reagir a pergunta sua mas é o seu nome? Yuri Yuri então você fala a gente está então olhando pra vários lugares então aparece o direito o que é isso como o direito chama pelo menos parece que impele as pessoas a falarem e se inscreverem de uma determinada maneira em arenas específicas eu quero falar assim como eu tenho e também faço parte de um aprendizado porque eu sou das poucas do grupo que é um grupo predominantemente de antropólogos que sou jurista que então é a minha área então aprendo muito com eles a tomar um certo recuo em relação a coisas que a gente pensa de uma maneira geral e compreendido também dentro das faculdades de direito a gente está olhando para o direito muito como menos como a norma posta colocada instituída ali e mesmo quando a gente olha para ela a gente olha com muita reticência e por exemplo algumas das pesquisas já chegou nesse lugar olha o que está colocado como norma posta como liberdade religiosa é algo muito rarefeito porque vem de uma matriz muito branca muito católica não dá conta do resto que a gente projeta que tem que caber numa liberdade religiosa não dá conta então quer dizer a gente olha com muita reserva para a norma posta mas mais do que isso além dessa norma instituída a gente está vendo coisas que estão acontecendo quando atores que são atores do direito quer dizer eles têm aquele lugar de dizer coisas e fazer fazer coisas quando eles estão em relação com outros agentes que vão para lá para contestar a norma para disputar coisas o que acontece porque você tem que vencer esse lugar da norma instituída para ver o processo instituinte quer dizer o direito faz coisas o direito imagina a realidade o direito imagina o que é uma criança o que é um indígena o que é um gay ele precisa dar essa certa quer dizer imaginar essas coisas é de uma maneira então produzi-las entende nessas arenas a gente está tentando captar e isso aparece em várias pesquisas esse processo de produção em que quer dizer o direito vai chamar ao final é direito isso aqui que a gente está fazendo é meio assim parece repetitivo tautológico mas captar esse momento quer dizer quem são as pessoas que atuaram nesse processo o que elas argumentaram o que pesou em particular a gente não tenta vamos dizer assim quando você fala não porque você espera que no direito a gente aja de uma determinada maneira isso se quebra um pouco na hora da pesquisa porque quando você vai olhar para algumas arenas é tudo muito confuso é opaco entende o juiz não tem um mapa da cabeça do que ele quer ele está premido por coisas que são de ordens muito diversas a coisa está acontecendo está sendo produzida então naquele momento então pensar nesse direito que está produzindo coisas é uma maneira talvez e acho que como eu venho assim de pesquisas jurídicas que são mais caretas do que isso eu posso dizer que isso também é uma contribuição do livro de lidar com o direito de uma maneira vamos dizer assim muito fora da caixinha pensar olha para que está acontecendo o que as pessoas estão fazendo aqui então isso implica sobretudo essa dimensão que é que é instituinte do direito está fazendo coisas não está pronto e ao fazer quando as coisas estão acontecendo muita coisa vai entrar em jogo coisas inclusive a gente normalmente a gente nem fala delas em sala de aula por exemplo quando a gente vai falar porque o direito é isso e isso a pesquisa ela acaba apontando e eu acho que é um ponto interessante então só para terminar essas últimas perguntas da Natasha a gente na verdade não escolheu vamos falar de dessas das religiões a gente as pessoas que tinham pesquisa no nosso grupo então foi um pouco o acaso das pesquisas que as pessoas podiam fazer então é predominantemente católicos evangélicos a Helena com o slam e tem um capítulo sobre quilombola então esses são os Natasha esses são os atores que o livro cobre com relação a sua pergunta a segunda pergunta é bem interessante porque aqui eu usaria o conceito talvez mais tradicional de interpelação todos as identidades não estão lá o que esses processos fazem é de interpelar sujeitos para construir identidades então são todas feitas por interpelação as religiões e as identidades então as pessoas para falar elas precisam se apresentar como sujeitos com uma identidade e com uma religião então isso realmente é construído no processo por interpelação porque a fala pública e as políticas públicas e as ações exigem isso se localizar então é tudo construído no processo não é que existem as identidades existem os grupos depois eles vão lá ser representados na esfera pública e falam em nome do seu público não eles são construídos no processo das exigências das arenas que constraem sujeitos como uma identidade por interpelação acho que acabamos não sei desculpa você ia falar se não podemos encerrar desculpa eu não vi tranquila só três pontos eu acho que essa questão do que você fala se a gente está vivendo uma crise desse marco desse pacto eu penso um pouco em termos processuais porque quer dizer a gente adotou pluralismo em 88 e enquanto está lá simplesmente um artigo na constituição não tem problema nenhum né mas daí a gente vai ter que implementar esse artigo né no caso do patrimônio então o IPHAN foi fazer isso né com quem já tinha a aba associação de brasileira de antropologia já estava na constituinte para definir o que seria o artigo 215 e 216 que fala sobre o patrimônio cultural e material esses mesmos antropólogos estavam no IPHAN presidindo comissões e criando os dispositivos que iriam implementar essas políticas o que eles dizem que é pautado numa metodologia da antropologia que é da voz aos próprios atores o que eles consideram como patrimônio e eles então falaram precisou de uma nova metodologia de um novo grupo de profissionais com conhecimentos técnicos com sensibilidades com treinamento precisou se criar formulários precisou criar um inventário nacional de políticas culturais isso levou uma década talvez vamos dizer assim esse processo de discussões e parece bem interessante mas quando vai implementar dá mais problema ainda porque daí chegam os índios falando mas tá quem que diz o que é patrimônio tem pajé no IPHAN a gente quer patrimônio isso vai fortalecer ou enfraquecer a nossa causa a gente tem que aceitar o IPHAN a gente vai para a ONU então a coisa problematiza ainda mais né no processo de você criar esse arcabouço de políticas e na hora de implementar e o que a gente vê é isso né e a gente vê as conexões mais inesperadas e como os atores operacionalizam não só a linguagem dos direitos mas as linguagens da antropologia da biologia da genética dependendo da arena do público que eles estão mobilizando né eu acho que e criam conexões que são inesperadas mas que são extremamente interessantes no caso da Camila por exemplo né a intolerância é difícil você não existe uma tipificação da intolerância religiosa então como você constrói isso como você configura isso uma briga de vizinhos ah isso é intolerância mas o racismo sim está tipificado como um crime então às vezes você cria esse dispositivo do racismo religioso você tem uma você raciona racializa a intolerância a intolerância religiosa criando um novo dispositivo para aquilo de certa forma ter reverberação e avançar no meu caso por exemplo o que está sendo reconhecido no IFAM agora em andamento o uso religioso da Ayahuasca como patrimônio imaterial da cultura brasileira que foi um pedido que começou lá com os grupos do Acre Santo Daime o DV Barquinha para quem conhece os que são reconhecidos como os grupos religiosos ayahuasqueiros pela literatura e pelo governo eles queriam inicialmente só assim vamos reconhecer a nossa tradição daí chegou lá no IFAM e falou peraí mas não dá vai falar de Ayahuasca e não vai ter índio aqui no meio não isso não vai para frente de jeito nenhum vamos dar um passo atrás vai entrar mas como você constrói o uso indígena enquanto religião isso é um grande embate você vê a primeira conferência indígena da Ayahuasca fica falando assim os cristãos tem a Bíblia em todo lugar os muçulmanos o Corão também é a nossa religião o nosso chá a gente não pode transportar no avião eles estão barrando a gente e o outro fala mas religião é porque você precisa ter um CNPJ enquanto instituição religiosa para você transportar Ayahuasca para você mandar do Sudeste para o Amazônia para o Sudeste daí tem gente que fala por que vocês não fazem então uma imitação da Native American Church nos Estados Unidos que criou essa igreja nativa americana para fazer o uso indígena do P.O.S. fazem a igreja nativa americana brasileira ou criam só um CNPJ meio ali fake só para mas é isso que a gente quer é isso que vai fazer a nossa causa avançar é se adaptar a esse mecanismo ou a gente quer um caminho próprio a gente vai aceitar o que a polícia federal falou esses bravos estão falando para a gente ou a gente vai reivindicar a clausula pétreo e os direitos originários e buscar um caminho próprio mas isso divide opiniões não porque seja de forma instrumental porque uns já acham que eles já estão no nosso mundo eles conhecem a linguagem religiosa então eles falam a gente já tem religião já é nossa religião a gente não precisa provar nada para ninguém isso já é outros falam não, isso não é isso é medicina isso é cultura isso é ativismo isso é outra coisa então nem entre eles mesmos a gente consegue achar um consenso mas a gente vê que esses encontros e desencontros eles mobilizam não só os atores mas eles tensionam a política o que é patrimônio como isso vai ser implementado então acho que essa é uma grande inovação do livro se eu posso dizer assim e por isso que eu acho que ele é uma contribuição fundamental para esse debate bom, queria agradecer muitíssimo a Camila a Paula Ana Carolina Henrique Juan muitíssimas graças obrigada a todas todos e todos que vieram aqui e a gente tem provavelmente essa conversa não se encerra aqui vai ter um pouquinho no café mas não tanto porque a casa precisa fechar então mas eu tenho certeza que não tenho certeza que vão ter caminhos que vão direcionar as pessoas para um bar aqui perto certamente ou para mais de um bar eu tenho certeza que isso vai se organizar queria de novo em nome do Cebra para agradecer a todo mundo que veio muito obrigada 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 obrigada